E eles querem ser meu rival E elas querem sentar no pau E elas querem sentar no pau E eles querem ser meu rival, e elas querem sentar no pau, uau E elas querem sentar no pau, uau Adivinha quem chegou, o turno da festa Fazendo meio de campo, tipo Nesta Tô cheio de ódio, então porra não testa Tô cheio de ódio, então porra não testa Hoje a minha casa vira mandelão Geral e brasano, curti no bailão E ela me viu de longe, de copão na mão E os momeca é chave, tipo imperador Sei da onde eu vim e da onde eu sou E elas gostam do grave, o ronco do motor E elas gostam do grave, o ronco do motor Nem tudo na vida é só grana e bucento Tô tipo um bia longe dessas trentas Mas hoje eu tô bem humano, bem humano Mas hoje eu tô bem humano, bem humano Eles querem ser meu rival Eles querem ser meu rival E elas querem sentar no pau 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 Melhor que ontem É que hoje eu tô bem Melhor que ontem É que hoje eu tô bem É que hoje eu tô bem É que hoje eu tô bem Melhor que ontem Melhor que não é trampo Reconhecimento Era um momento Deu da meu melhor Nunca fui exemplo Mas tô com um exemplo Não percaça o tempo Vai que vai menor Eu sou número 1 Eu tô no top 10 Meu primeiro Armex Cache do meu show Pesadão nos kit Que foda esse beat Caio igual Da hit cara look flow Tu lembra bem lá no começo Ninguém deu nada pra mim E hoje nós é atração Varas no meu camarim Camaro, whisky, camarão E as mina chapando de gin Qual vai ser o próximo show? Me avisa lá Me avisa lá Quantas vezes eu já cantei de graça Quantas vezes eles irão dar minha cara Quantas vezes eu já cantei de graça Quantas vezes eles irão dar minha cara É que hoje eu tô bem Melhor que ontem É que hoje eu tô bem Melhor que ontem É que hoje eu tô bem 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 Melhor que ontem My Beats on the Trash My Beats on the Trash Obrigado.